Que quarenta, eu não quero mais repeta, quero ir em seu canal Hoje cai na Colômbia e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lixo e mostra do que tu é capaz Hoje cai na Colômbia e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lixo e mostra do que tu é capaz Senta na pica mulher, pai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás bem fininho Senta na pica mulher, pai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás bem fininho No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Se liga novinha então vai setano, 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 então vai setano O mulher see que tem safado, e tá com tesão, novinha see que tem cretino, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pé 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 no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pepeca no chão Cica em mim, fica em mim, pereca Pula em mim, pereca Sarra em mim, pereca Sarra em mim, senta em mim Dança em mim, pereca Pé, peca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Pé, peca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim, eu envenenço em jeite Voz xingê não vai mais te chamar aqui em quaresma Voz xingê vai te chamar o prapo O prapo do Youtube Hoje cai na Colômbia e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lins e mostra do que tu é capaz Hoje cai na Colômbia e mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do lins e mostra do que tu é capaz Cê tá na pica mulher, pai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele, olha pra trás, vejo fininho Santa na pica mulher, pai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele, olha pra trás, vejo fininho No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também No pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca, chegou na minha teta Docinho meu bem, os crias querem te comer também Eu me remejo muito Eu me remejo muito Eu me remejo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo muito Se liga novinha, então vai setando Então vai setando Ô mulher, sei que tem safada E tá com tesão Novinha, sei que tem cretina E tá com tesão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô Rasta pepeca no chão Rica nimi, rica nimi, rica nimi, prereca Rica nimi, prereca Pula nimi, prereca Nimi, prereca Sarra nimi, prereca Pula nimi, prereca Sarra nimi, senta nimi Dança nimi, prereca Rala, rala, rala Pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Rala, rala, rala Rala, pepeca no chão Vem jogando assim Pra cima de mim Eu envelhei esse jeitinho Eu não quero mais ver Pepeca Quero ver seu canal Tchau 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 Tchau